Boa tarde pessoal estamos aqui para um vídeo Vou terminar esta tarde aqui Bora lá, bora tirar a guitarra Eita, entrem na loja de sem querer Desculpem pessoal mas, esta um bocado complicado Este GAM, GAMESTER VEGAS Bora lá SATA Infelizmente não dá para saltar E eu vou buscar a minha ambulância lá em baixo Estou no meu... Eita, salte aí, salte aí Pessoal, consegui saltar What the fuck Custa muito Eu vou comprar de novo isto Morri Ihhh, gandei de shot O ramo de saco palhaço Eu sabia como... Eita, ai... Foi Farido Eita pessoal não sei se o que se morreu Bora lá pessoal, se gastar meu dinheiro estou com zero Porra Não posso morrer mais pessoal Eu não tenho que dizer nada. Pessoal, olha aqui, vamos até com o loguito. Isto aqui não é para tocar, é para matar. Olha aqui pessoal, anda cá porra, anda cá porra, seu gordo pá. Pá! 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 Mente, fica bem parada. É de fugir minha filha da mãe. Fica parada porra. Vais perder a tua vida capo porra. Estou com o tridente. Fica parada bem porra. Acho bem porra. Estava aqui um, aí está aqui um. E aí? Não vai para. Quer esver... Feito a mãe porra. Tchau pessoal, vou ter que dar fuga! Eu tenho que entrar na loja, para! Deixa só a polícia vir! Deixa só a polícia vir! Pô, para de entrar na loja, pessoal! Eu tenho que carregar o link sem entrar na loja! Oh! Fonex para a pessoa! Ai, meu amigo! Eu tenho que carregar o link da força! Estou mega irritado! Bora, bora, bora! Deixa só a polícia vir! Vou roubar o carro deles! Ah, não! Está aqui um carro! Obrigado! Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha mata! Ela ficou aqui para sempre! Não é mesmo que pegar a mata! Não é mesmo que pegar a mata! Não é mesmo que pegar a mata! E a minha mata ficou aqui! Olhe, aqui podem ver! Vou aqui! Então! Olhe aqui! Loja! Vou ver quem é a minha moto Vou ver quem é a minha moto Vou ver Eu vou aqui as mãos Comprei ela Olha aqui Isto é meu Uma entrega Eu já tinha comprado Quando está assim Quando está assim E a minha moto ficou ali para sempre Porque eu me tive que ir para ali E nunca mais tirei dali Agora sempre Quando eu morrer sempre vou vir para ali Agora eu não posso morrer Não Vou a carta bofa Vou a carta bofa A minha moto não está aí ou o que? Porra Eita 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 Mandei-me tocar ou o que? Mandei-me tocar Mandei-me tocar ou estúpida merda Entra mas eu no carro Burro Isso mesmo Pô as foias Pô as foias Da mãe Bora Um carro bem lento Vou pegar outros carros Vou pegar outros carros Bona Vou pegar outros carros Bona já não me consegui pegar oh amanhã se calhar como amanhã não há luz de friar vou fazer um vídeo de jogando como é que se diz, jogando coisas JTL5 na PS3 na Play 4 na Play 4 eu emprestei mas JTL5 é o meu primo chama-se Henrique vou brincar e aí emprestei sim agora eita vou pegar a minha lá para 4 é para que eu não estava com o meu estacionamento desde aquela vez que eu tinha feito o outro vídeo eu me senti para ali a moto e agora nunca mais cheio de lá agora vou tirar de lá como é que está o parque de estacionamento é que eu dei vou 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 vamos onde que é vou é aqui ou não? não, não é aqui é não é aqui é aqui não é? é um carro que mais ficava é tudo é aqui não é? E ela está ali com o parque está sendo mais morto. Estrada em tudo na polícia! Só uma bosta a conduzir! Agora tenho uma estrela! Mas eu tirei quem? Eu não sei nada importante ou o que? Vou dar mesmo tiro estes gachos! Corre! Já vai estar azuis a subir! Encosta-se da mão! Esquece! O parque está sendo muito é aqui! É aqui mas já não está a minha moto! O parque está sendo meio que não tinha cerca! E a falta de baralhar! Estes gachos é polícia! Estes gachos é polícia! Estes gachos é polícia! Estes gachos é polícia! Estes gachos! 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 Vou ficar só aqui. Não, 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 não. Os que estão atrás de mim. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Eu não quero uma arete. Eita onde será? Eita onde está? Corre! Os membros da mãe. Vamos ficar aqui na amarela. Eita. Eita! Como é que eles conseguiram me ver? Já se carregou o que era mais rápido. Bautista. Eita! Força! Onde está essa cara? Eu não vou ter mais triste. Eu não vou ter mais triste. Acho bem... Isso aí Que bom Eu não quero esse carro de bosta Eita Eu não quero esse carro de bosta Eu vi que é que é que faz o meu isto Você faz muito vermelha Eu quero ir para você Eu quero ir para você Agora eu vou ir para você Eu quero ir para você E assim E assim Uma coisa Passa, seu otário! 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 normal js seu criança she ho P07 joga ap os Tcha, 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 tcha.